7h34 de volta, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, 98,3 Folha FM, uma emissora do grupo Folha da Manhã, com Folha no Ar, primeira edição, e hoje a gente vai a São Fidelis, né, literalmente agora a gente tá viajando pra tudo que é lugar, mas sem sair de casa, evidentemente, né, por videoconferência vamos conversar ao vivo com o delegado titular da 141 Delegacia de Polícia de São Fidelis, Carlos Augusto Guimarães, que nos honra com a sua presença. Doutor Carlos, seja bem-vindo, um bom dia pro senhor, muito obrigado aí pela paciência, muito obrigado aí por ter aceitado o convite de participar conosco do programa Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia aos ouvintes, é uma honra pra mim participar aqui do programa de vocês, tá, explicar algumas situações do caso da criança que foi espancada, algumas situações relativas à atuação da Polícia Civil durante a pandemia, então, pra mim, eu que agradeço aqui a oportunidade de participar do programa. Vamos lá, doutor Carlos Augusto, vamos começar com esse caso, né, sempre a gente vem pelo mais recente, que é esse caso aí, desse bebê espancado pelo pai, né, pelo menos é tudo, ele confessou isso, você pode falar com maior propriedade com a gente, pra gente com relação a esse caso. Quando eu comentei esse caso aqui na segunda-feira, doutor, eu coloquei aqui que eu tenho sete anos, lá já vamos pra mais de sete anos na Folha da Manhã, entre idas e voltas, porque é um período fora da redação, e teve um caso desses que a gente acompanha, acho que a repórter era Verônica Nascimento, né, eu era editor, que foi aquele caso de um bebê que morreu, de 25 dias, no farol de São Tomé, que também espancado pelo pai, e aquilo me marcou muito, eu acho que é uma coisa que eu vou levar, se passar por qualquer redação, eu nunca vou esquecer disso, porque foi um caso que marcou muito a gente, na redação, a gente que tava na frente dessa cobertura. E agora foi um caso semelhante, que felizmente não chegou a óbito, mas aqui, na cidade vizinha, na cidade de São Fidelis, é uma cidade aparentemente tranquila, é uma cidade que eu passei a conhecer um pouco mais agora com a amizade com o Matheus Berriel, editor de cultura de esporte na Folha, então a gente vai muito lá a São Fidelis, enfim. Mas é uma cidade tranquila e que fica marcada com casos como esse, que ganha grande repercussão. Como que se chegou esse fato à delegacia, identificar também, porque a mãe tentou omitir que tinha sido o pai que tinha agredido a criança, como que se construiu a linha de investigação nesse caso, até chegar o pai a confessar que foi ele que agrediu essa criança? E como a gente fica marcado com esses casos, Carlos Augusto? Vocês estão acostumados a lidar também com casos muito tristes como esse, isso também marca a rotina de trabalho de vocês? Sem dúvida, Arnaldo. Você falou do seu tempo de jornalismo, os casos que você passou, você ficou estarecido. Conosco é a mesma forma, nós somos seres humanos também. Eu, inclusive, estou há 19 anos na Polícia Civil, já tenho trabalhado na capital, na Baixada Fluminense, bastante delegacia aqui do interior também, principalmente aqui na região. Até hoje isso nos choca, nos causa muita tristeza, inclusive, porque a gente percebe que a sociedade, a humanidade, quando deveria evoluir, parece que está retrocedendo, parece que está evoluindo. Esse caso especificamente, ele causou comoção na sociedade, de uma forma geral, por dois motivos. Primeiro, porque foi o caso de um espancamento de uma criança em defesa. Segundo, que foi na Sexta-feira Santa. Então, eu fiquei sabendo disso, porque eu estava de plantão no dia, eu estava de plantão na Sexta, no sábado. Então, o policial de São Fidelis, que atendeu a ocorrência em primeiro lugar, me ligou chorando. Porque tem filho pequeno também, eu também tenho um filho pequeno, eu tenho um de cinco anos e um bebê de três meses. Então, mas ainda assim a gente tem que ser profissional, tem que superar a emoção, agir como profissionalismo e agir de forma técnica, entendeu? Então, o policial me ligou chorando, doutor, aconteceu esse caso aqui, ela não conseguia nem falar. Eu falei, calma, bebe uma água, manda o que você tem para mim por zap, que eu vou me antecipando. Aí, ela me mandou um vídeo do atendimento no hospital do bebê. O bebê, coitadinho, agonizando lá de dor, já todo recebendo a medicação, com lesões visíveis na pele, lesões de mordida e outras lesões, de forma geral. Isso aí choca bastante quem está vendo. Tanto é que a policial perdeu o eixo, né? Começou a chorar, eu falei, para ela ter calma, para poder atender direito à ocorrência, para a gente poder atuar como profissional, como profissional de investigação, principalmente, para saber o que aconteceu. E, dali para diante e tal, foi apurado, inicialmente, que o casal contou uma versão fantasiosa. Teriam dito que... A gente procura saber, né? Que o próprio casal levou a criança para o hospital. Acho que é temerosa pelo falecimento, possível falecimento da criança. Foram tentar se resguardar e levaram para o hospital lá. Inventaram uma história fantasiosa dizendo que o rapaz, o pai da criança, teria saído para comprar um cigarro e a mãe foi atrás com a criança. Nesse índice, teriam um carro com pessoas desconhecidas. Teriam pego a mulher e a criança, colocaram dentro do carro sequestrado e teriam espancado a criança. Uma versão totalmente descabida. A gente que atua com a investigação, a gente sabe que, normalmente, é o tipo de história e de engordo que criam. Então, isso ali, para mim, já estava claro que era uma mentira, que não foi nada daquilo. E aí, no hospital, a gente recebeu algumas informações que, além das lesões causadas no dia, do fato, a criança também já tinha outras lesões pretéritas, com diversos estados de evolução, o que, em medicina legal, caracteriza a chamada síndrome de Silverman, o da criança espancada. Ou seja, aquela criança de apenas dois meses, ela já vinha sofrendo torturas, agressões por parte daquela família ali. Então, a iniciativa que eu tomei foi mandar para a central de flagrante, onde eu estava, aqui é a Campo de Gostacazes, e lá, separando o casal, confrontando eles com as imagens, com a criança agonizando ali, com a história fantasiosa. A gente percorreu também o local, não tinha câmeras que pudesse identificar nenhum tipo de veículo que tivesse sequestrado o casal, a mulher ou a criança. Então, diante disso tudo, acabaram confessando a mulher a sua omissão e o pai, que efetivamente espancou a criança, não só daquela vez, mas outras vezes também. A informação preliminar que não chegou foi que a criança teve afundamento de crânio, fratura de costelas, mordidas, uma série de lesões absurdas, que me fez tipificar inicialmente o fato como tortura e lesão corporal, por parte do pai e a mãe, por ter se omitido, sequer ter procurado as autoridades, sequer ter procurado alguém da família, ou algum amigo para narrar o que vinha acontecendo com a criança, ela ingressou também na tortura por omissão, que é um tipo penal específico, é um pouco mais branco que a tortura em si, mas é crime do mesmo jeito, entendeu? Até o dia de ontem, o casal ainda estava preso, e o estado da criança vinha melhorando, graças a Deus, progressivamente. Nós recebemos a comunicação de familiares, até porque a investigação continua, apesar deles estarem presos, a investigação continua, porque a gente precisa saber, junto às familiares, principalmente, como era o relacionamento desse casal com a criança. Então, nós recebemos a informação de um tio da criança, que o estado de saúde dela, apesar de grave, estava sofrendo considerável melhora, acho que diante da oração de todo mundo, e a atuação da equipe médica que atendeu a criança. Doutor Causa, eu gostaria de entender a dinâmica. O caso chegou à delegacia de São Fidelis, encaminhado pelo hospital, ou foi a própria mãe que foi à delegacia? Como que começa? Não, o hospital. Sim. O hospital que assustou na polícia militar, porque viu aquelas lesões todas na criança, entendeu? Também desacreditaram aquela versão inicial do casal, chamaram a polícia militar, que conduziu o casal até a unidade policial, até a delegacia de São Fidelis. Como era uma sexta-feira, plantão diário, a partir de sexta-feira até segunda de manhã, plantão diário. Às vezes é Campos, às vezes é Guaruj. Então, eu como delegado de plantão, pedi para que o caso fosse trazido até a delegacia de Campos, para que apreciasse mais de perto isso aí. Entendeu? E assim foi feito. E aí tinha até uma pergunta que você acabou já me respondendo antecipada, que foi a pergunta da Silvana Venâncio, aqui no grupo de WhatsApp do programa, que ela relata o seguinte, esse caso é de grande repercussão, isso é fato, e ela pergunta, como se procede a investigação de um crime tão hediondo? Existe alguma hipótese de a mãe ser conveniente com esse crime? Então, pelo que se tem até agora, a mãe também pode estar respondendo pela questão de omissão? Sem dúvida. Como eu falei, a mãe vai responder por um motivo penal chamado pela doutrina de tortura por omissão. É o fato da pessoa que é o garantidor, no caso a mãe, ou outras pessoas também, por exemplo, um policial que se omite diante de uma violência, pessoas que têm o dever legal de agir, no caso ela como mãe, deveria impedir essas agressões, pelo menos noticiar o fato de alguma autoridade, ou para que essas agressões cessassem, mas aí ela não fez. E ainda assim, tanto no hospital quanto na delegacia, no primeiro momento, tentou acobertar essa história do companheiro, criando uma versão fantasiosa. Mas para nós, da investigação, nós temos, além da formação jurídica, os delegados, nós temos também noções, e cai no nosso concurso, inclusive, de medicina legal. Então, nós estudamos essa parte de medicina forense, essa medicina legal, principalmente lesões corporais, que é o dia a dia da polícia. Entendeu? Então, a gente sabe quando a criança realmente sofreu apenas uma queda e se lesionou, ou se ela vinha sendo espancada, como eu falei da síndrome de Silverman. a criança com diversas lesões, com diversos estágios de evolução, é óbvio que não caiu e machucou. E ainda assim, se restar algum tipo de dúvida, existe também uma modalidade de diligência, que é a reprodução simulada dos fatos, a famosa reconstruição. Então, a gente pega cada pessoa que, evidentemente, vai participar dessa reprodução simulada, de forma isolada, assim que outras vejam, só com a equipe de investigadores, o delegado, os peritos. Então, a gente tenta reproduzir, na prática, o que aconteceu na cena do crime. Então, quando surge algum tipo de dúvida, essa dúvida normalmente é dirimida nessa diligência de reprodução simulada, porque as pessoas, ou elas se recordam melhor dos fatos, ou elas começam a criar contradições que são impossíveis de terem acontecido em decorrência da dinâmica pericial. A perícia vai dizer, olha, isso aqui é impossível de acontecer, isso aqui não dá para acontecer. Tem situações de pessoas que são destas, mas é o canhoto que atira. A cena do crime fala muito. O corpo também fala e a cena do crime também fala. Então, são situações que a gente está, expertise para analisar. E diante do cotejo probatório, a gente não só escuta as versões. E a gente também não acredita levianamente na primeira versão que é dada. A gente procura ouvir sempre as duas partes e depois tirar uma conclusão no cotejo sistêmico das provas. A polícia não é amadora a ponto de apenas ouvir uma versão e acreditar naquilo ali, sustentar aquilo ali, algo que talvez... Ninguém quer aqui condenar inocente, mas também a gente não pode deixar provas importantes para eventual condenação de um culpado. Entendeu? Sim, sim. Num caso como esse, Nogueira, quer fazer alguma pergunta? Nogueira, Nogueira. Se você quiser levantar a memória, aí você vai perceber que a mulher quase nunca ou bem pouco participa desse tipo de conivência, como disse a Silvana, e que sempre participa conosco. Como que a polícia reage quando tem essa participação da mulher que é incomum, como a gente falou, nesses casos? Na realidade, o que você chama de participação, nós encaramos como omissão. Não foi nenhum ato em si. Ela não fez nada. Foi uma omissão. Ela foi omissa. Isso por si só, pelo fato de ela ser garantidora, já é previsto na legislação como crime. Entendeu? Ela se omitiu. E o motivo pelos quais ela fez, normalmente a gente percebe em alguns casos uma questão econômica. No caso dela, não foi questão econômica, porque ambos não tinham uma situação econômica financeira boa. Mas, no caso dela, ela ficou com medo de perder o poder familiar, a famosa guarda, que as pessoas chamam, e do companheiro ser preso. Era uma relação que tinham há pouco tempo, há poucos anos. Se conheceram através de redes sociais. O rapaz era do Espírito Santo. Foi morar com ela em São Fidelis, aí tiveram esse filho. Entendeu? E aliado a isso também há um certo despreparo. Pais muito novos que não têm informação. A gente percebe que o fato de uma criança chorar, pode ser alguns... Quem é pai sabe disso, né? Pode ser algumas situações, pode ser uma fralda cheia, pode ser fome, pode ser febre. E as pessoas têm que ter um mínimo de sensibilidade para entender isso e tentar resolver a situação ali e não espancar, não bater na criança. Entendeu? Então, a participação, no caso da mãe, não foi nem ativa. Foi passiva. Ela se omitiu. Ela não fez nada para impedir aquilo ali. Ela respondeu e foi presa. Ah, tá. Mas no depoimento em que o senhor falava sobre essa história sem pé nem cabeça, ela também não participou? Não foi de acordo com esse depoimento? Essa história aí, ela no primeiro momento configurava como testemunha, mas no segundo momento a partir que figura como autora, entendeu? As pessoas podem falar as versões que acharem melhor, só que aqui no nosso ordenamento jurídico nós não temos alguns tipos de penais como tem em outros países, como crime de perjúria, por exemplo, que é você mentir em juízo. Existem alguns tipos de penais, alguns crimes, como por exemplo uma falsa identidade, uma autoacusação falsa, mas que não se adequam a esse caso, tá? Então, no caso dela aí, o fato de contar inicialmente uma versão fantasiosa, só corroborou para a gente chegar a essa omissão dela, tá? Então, isso tudo, esse cotejo dessas provas, dessa análise probatória, ela não vai responder porque mentiu em juízo, até porque ela é autora de outro crime, ela não é testemunha. Se ela fosse sim uma testemunha, poderia sim responder por um crime de falso testemunho. Mas como ela é autora do fato, ela foi indiciada pela tortura por omissão, então ela não responderia por essa mentira, essa omissão, essa suposta conivência, né? Certo. O Carlos Aluísio levantou um ponto interessante até no aspecto social, né? Que é a idade dos dois, é 20, 21 anos, né? Ele 20, ela 21, não é isso, delegado? Sim, são um casal bem jovem, tá? E eu reputo também um dos fatores, essa falta de, eu era o primeiro filho do casal, essa falta de experiência com relação a cuidados com a criança. A gente sabe que pessoas de comunidades carentes e até pessoas jovens, por mais que você tenha informação muito acessível hoje pelas redes sociais, pela internet, etc., falta informação de qualidade. Então, é o tipo de informação que o casal não tinha como cuidar de uma criança. e aí você bota pais imaturos, irresponsáveis para cuidar de um infante, acaba acontecendo isso. Agora, pelo ordenamento jurídico, né? Você que é articulista nosso aqui da Folha, escreve com a gente de maneira quinzenal, né? Para sempre, os seus artigos estão no Folha 1 uma semana sim ou uma não, sempre aos sábados, sempre fala sobre ordenamento jurídico em diversas áreas do direito. mas, nesse caso, os pais estão presos. Que tipo de prisão é essa? É uma prisão preventiva? É uma prisão em flagrante porque eles confirmaram em depoimento que eles participaram dessa agressão? e qual é o desenrolar disso? O que vai acontecer daqui para frente? Concluindo-se a investigação, isso vai ao Ministério Público, isso vai a denúncia ao juiz? Como funciona agora o andamento desse caso? Bom, no primeiro momento ali, o delegado, ele prende em flagrante. Então, o primeiro título prisional foi prisão em flagrante. A única prisão que o delegado pode, digamos assim, efetuar, que é a prisão em flagrante, por si só, sem depender do judiciário. No segundo momento, e tipifico também, a autoridade policial tipifica o crime que ela entende cabível à espécie. Então, no segundo momento, esse casal, esses presos, eles são submetidos a uma audiência de custódia junto ao judiciário. E nessa audiência de custódia, vai ter a participação do Ministério Público, o juiz, a defesa, enfim, vão verificar ali se há possibilidade de responder em liberdade. Até ontem, como eu falei, o casal ainda estava preso. Eu não acompanhei ainda o desenrolar do processo, mas creio que essa prisão em flagrante tenha sido convolada, tenha sido convertida em prisão preventiva, que é uma prisão cautelar. A prisão condenatória é só o final do processo. Então, vai ter todo o desenrolado do processo, no primeiro momento, pela tipificação legal de tortura, é um crime inafiançável, entendeu? Então, vamos aguardar para saber se o Ministério vai ter o mesmo entendimento que a autoridade policial, se vai denunciar pelos mesmos crimes ou outros crimes. Então, a gente pode, crimes de lesão corporal, de tortura, eles podem, cada detalhe pode modificar a tipificação substancialmente. Então, vai depender da defesa ser feita, do entendimento de outros juristas, agora no caso, pode ser que seja desclassificado, maus tratos, pode ser que não haja a tortura por omissão, isso vai depender do cotejo probatório agora, já em juízo, com ampla defesa, com a traditória, eles vão poder constituir seus advogados, ou defensor público, enfim, então, não tem como a gente fazer uma adivinhação do que vai acontecer, porque nos resta é acompanhar, se vão ser absolvidos, se vão ser condenados, isso aí, no primeiro momento, foi uma presa em flagrante, acredito que a prisão em flagrante tenha sido convolada e preventiva, que também é uma prisão cautelar, que não é sujeita a prazo, é óbvio que com agora alteração do pacote de anticrime, o juiz tem aqueles 90 dias em tese para rever essa situação, entendeu? Então, vamos aguardar aí os maiores detalhes do processo. O fato de ser tortura contra um menor, no caso aí, um bebê que não tinha nenhuma forma de se defender, não tinha como reagir, e o fato de ter sido os genitores, os pais da criança envolvidos nesse crime, isso, de alguma forma, muda a tipificação, pode ser julgado como uma pena ainda maior por essas questões? A tipificação, acredito que seja mantida a mesma, tá, mas com relação à pena, a pena sim pode ser agravada por essas duas circunstâncias, o fato de serem genitores, tá, que é mais reprovável ainda, e o fato de ser praticado contra um infante indefeso, sim, isso pode agravar sim a pena do crime. Doutor, e com relação, com relação, aí é questão de curiosidade, assim, quando que se admite nesse momento? Você falou, eles saem de São Fidelis, vêm para a campus, era a delegacia de área, na qual, coincidentemente, era o seu plantão, já que você que atua lá em São Fidelis, na delegacia de São Fidelis, e eles vêm para cá. Quando se confronta os fatos e eles assumem, os dois assumem que isso aconteceu, alguém ainda tenta negar, como que foi esse processo de oitiva desses dois, posso chamar de acusados, já, desse caso? É, os dois, eles confessaram, não houve depois nenhuma tentativa de refutar os fatos, acho que, até pelo fato de serem novos, e não estarem diante um do outro, isso tudo é técnica de interrogatório, técnica de investigação, quanto menos um souber da versão apresentada pelo outro, melhor, não tem esse negócio de ficar ouvindo um lado do outro, aí um ouve e o outro só concorda, abaixo de cabeça, no primeiro momento a mãe da criança, até quando chegou na delegacia do centro, até ficou calada, até ficou muda, não queria muito falar, entendeu? Acho que chocada com aquilo tudo ali, ver delegacia, acho que ela rememora fatos de televisão, enfim, coisas que não acontecem na prática, mas tudo bem, e depois acabou falando quando confrontada com o vídeo da criança, agonizando, com fotos da criança machucada, a gente passava depois, ouvia um, depois eu ouvia o outro, e aí, meio que jogando um contra o outro para saber, extrair, tentar extrair versões que fossem verdadeiras, aí acabaram confessando, o rapaz que espancou a criança e a mãe que se quedou inerte, que foi omissa nisso tudo, e depois não tentaram negar nenhum tipo de versão, acho que ficaram arrependidos do que fizeram, acredito que lá atrás já teriam ficado arrependidos quando levaram a criança para o hospital, quando tentaram socorrer a criança, temerosos por algo pior que pudesse acontecer, se a criança morre, aí vai responder por um crime pior, um homicídio, entendeu? Ia ser pior ainda, então, nenhum dos dois depois tentou refutar nenhum tipo de versão e sustentaram isso e confessaram o crime. Agora, nessa confissão, para a gente, parece, nem parece realidade, mas o pai chegou a alegar que o motivo foi esse, o choro da criança? É, aí há uma certa divergência, a mãe fala que foi o choro e o pai fala que teria sofrido um vômito da criança no rosto, uma gofada, né? Então, isso pouco importa no primeiro momento, até porque ambos os fatos são gravíssimos, né? Seja o fato de chorar, seja o fato da criança vomitar no pai, nada justifica a agressão sofrida, entendeu? Então, no primeiro momento da investigação, o que importava para a gente ali é que eles confessassem o crime, né? E que dissessem de que maneira aconteceu. Inclusive, no depoimento do pai, ele também confessou que agredir a criança em ocasiões pretéritas. É difícil. Não, para a gente aqui... Arnaldo? A gente está fechando esse bloco, que a gente queria dedicar esse primeiro bloco a essa questão. Eu só queria que você comentasse com a gente, Carlos Augusto, com relação aos demais familiares. Eles procuraram também a delegacia para mais informações. A gente tem visto, eu vi na TV, um tio que estaria meio à frente dessa questão. Como que a família está acompanhando? Se você tem acompanhado isso junto à família? Sim, ainda que distante por causa da pandemia, mas tem acompanhado sim. No dia de ontem, um tio até postou um vídeo falando do estado de saúde da criança. A família está colaborando, a gente vai marcar algumas oitivas ainda para serem feitas na delegacia, até porque tudo agora tem que ser de forma comedida, não pode aglomerar, então, uma pessoa por vez. Eu mesmo, estou em regime híbrido também, parte em casa, parte na delegacia, marco, agendo os dias de atendimento a pessoas que querem despachar com o delegado, autoridades, advogados, então, a gente está nesse regime híbrido também, então, para não causar tumulto, e além dessa investigação, tem outras também, importantes na delegacia, então, a gente está marcando, agendando com uma certa antecedência, para as oitivas acontecerem, para esclarecer para a gente como é que era a vida pregressa, como é que era o relacionamento desse casal, como era a relação deles com a criança, então, isso tudo vai ser esclarecido aos poucos. A parte principal já foi feita, que é esclarecer que eles foram os autores do crime, vão responder por isso, mas agora falta parar algumas arestas, falta juntar a documentação médico legal também nos autos, tanto do hospital, quanto da perícia legista, que foi feita na criança ainda no hospital, então, isso tudo vai ser apurado, e assim que concluído, vai ser encaminhado à justiça. Para fechar esse bloco, são oito horas e um minuto, Arnaldo, tem uma participação aqui, a gente que não é, meu Deus, a gente que não viu, Arnaldo, pelo menos eu não vi, não sei se você viu, Arnaldo, mas... Não quis abrir o vídeo não. Ui, não, eu também não tenho, ao doutor aí que tem a obrigação, eu não tenho a obrigação de ver, meu Deus, que coisa terrível, não consigo me imaginar também nessa situação, por isso que eu não sou delegado, então, força sempre aí o delegado para ele conseguir superar essas dificuldades. Agora, o João da Costa Cunha que fez aqui duas postagens no nosso streaming, uma tentando justificar a aglomeração e pior ainda que a aglomeração dos idosos para receber aqui no centro, o que não justifica, principalmente, o João, a questão do distanciamento que eles não cumprem de forma nenhuma, nenhuma, nunca, e ele diz aqui segundo informações, o pai da criança é esquizofrênico, tem alguma alguma informação oficial nesse sentido aí, doutor Carlos? Olha, nos depoimentos também chegam a falar isso, sobre esquizofrenia, mas é um tipo de argumentação que deve ser cotejada com prova pericial e como ele é autor do fato, vai depender da doença da defesa dele ou não, entendeu? Eu não posso, como autoridade policial, submeter ao exame médico legal por causa disso, se fosse uma vítima, aí teria como fazer. No caso de autores que são esquizofrenos ou possuem algum tipo de demência ou debilidade mental, necessariamente tem que passar por uma perícia e precisa da anuência da defesa, porque pode ser uma estratégia de defesa não submetê-la a esse tipo de perícia. Então, isso aí pode ser dirimido ou não no futuro do enjuízo. Bom, tem também aqui um abraço aqui para o senhor do advogado presidente da OAB aí de São Fidelis, que é o doutor Rodrigo Gentil. Mandando aí... Doutor Rodrigo, nosso parceiro lá de São Fidelis. Grande abraço, doutor. Depois a gente conversa, fala sobre isso aí também. E são oito horas e quatro minutos agora, nós então, vamos fazer uma pausa bem rápida, voltamos em instantes com o doutor Carlos Augusto Guimarães, delegado titular da cento e quarenta e um delegacia de polícia de São Fidelis. A gente volta rápido no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também da clínica Proteus, além de dedumas baterias. Sua conta de luz pode estar...